Música 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 Eu não, eu vou tocar, eu posso tocar, mas eu gostaria de chamar a atenção porque eu sou pioneiro, não sou pianista então o pianista é o André o pianista é a minha mulher, eles tocam o piano eu sou pioneiro, ele não gosta que eu toque no piano dele, música tonal mas eu vou tocar uma música tonal, que é na verdade uma brincadeira que eu faço que tem um nome muito sugestivo, um nome muito bonito, que chama-se Fuck a Nice eu fiz para uma peça de teatro uma vez Música 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 Música